Seja bem-vindo ao Portal Educação. Nesse tutorial nós vamos ajudá-lo a escolher o seu curso. Pegaremos como exemplo a área de Informática e Design. O curso escolhido para esta demonstração foi de Excel Básico. Clique no botão Matricule-se e em seguida preenche o campo com o seu e-mail. Clique em Finalizar Compra. No carrinho você pode adicionar mais cursos ou finalizar esta compra. Se você já possui cadastro no sistema, ele identifica seus dados automaticamente. Depois de verificar os seus dados, clique em Confirmar. Você tem quatro opções de pagamento para escolher. Ele pode ser feito através do PagSeguro, Boleto Bancário, Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. Feito isso, basta encerrar o processo clicando em Concluir. Pronto! Você acaba de dar o primeiro passo para o sucesso profissional. Parabéns! Bons estudos! Portal Educação. Conhecimento para mudar sua vida.